Fala, fala família, por aí com o Lucas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! No vídeo de hoje vamos fazer um TRS sem corte, estava com saudade de fazer esse formato aqui juntinho com vocês. A gente fez em formato de live, mas a internet infelizmente nas últimas lives não ficou legal, né? As imagens aí não ficaram boas e hoje vamos fazer o formato sem corte gravado para a imagem ficar bem bacana para vocês, tá bom? Estou aqui em frente ao Sangale na rua Alfredo Rebelo Filho, aqui no bairro do Alto. Tenho um compromisso aqui próximo. Tomei a hora adiantado do compromisso, então resolvi filmar para vocês. Então vou mostrar para vocês o bairro Jardim Cascata, que eu ainda não conheço. E vamos conhecer juntos, quem também não conhece vai conhecer juntinho comigo aqui, tá bom? Então vamos fazer esse TRS sem corte? Vou virar a câmera agora e vamos caminhar juntinhos aqui por Teresópolis. Se você ainda não me conhece, eu sou o Lucas e esse é o canal Por Aí com o Lucas. Mas aqui eu estou sempre mostrando a cidade de Teresópolis e eventuais cidades que eu venha conhecer pelo Brasil ou até pelo mundo. Então eu te convido a deixar o seu like e a se inscrever no canal. Aqui nós temos a Vila Sangale. Quem não conhece, é um lugar super legal, temático aqui em Teresópolis. Vale muito a visita. Vou colocar a câmera aqui na Grand Angular. Para vocês terem uma noção melhor. É um lugar temático, né? Onde eles se inspiraram, se inspiraram, né? Na Suíça. É bem legal. Tem vídeo aqui no canal. Eu vou deixar na descrição um vídeo onde eu entro aí, mostro para vocês, conto um pouco tudo da história. É um lugar bem legal. Vale muito a pena você conhecer aqui em Teresópolis. Lá dentro tem uma capelinha. Lugar bem temático, tá gente? Então vamos seguindo aqui na nossa, na rua, né? Alfredo Rebelo Filho. Até o final dela. Depois vamos pegar a rua Tietê. E vamos até o Jardim Cascata. Tá bom? O dia hoje, tá um dia meio assim, nem sol, nem nublado. Mas, o que vale é o conteúdo, né? Essa rua Alfredo Rebelo Filho tem várias casas, tá vendo? Aqui, esse lado todo é um lado mais de casas. Para cá já tem alguns prédios. E na avenida principal é onde tem muitos prédios, né? Tereça em corte aqui em Teresópolis. Quero mandar um forte abraço a todos os inscritos, né? Aqui do canal. Aos membros. Ui, desculpa. Fui mexer a mão aqui. Deixa eu ajeitar aqui. Eu estou sem um estabilizador hoje. Mas, vai dar certo. Quero mandar um abraço a todos os membros aqui do canal. Agradecer o apoio que vocês têm dado. Fico muito feliz. E aproveitando aqui também para responder algumas perguntas, né? As pessoas me perguntam muito assim. Lucas, onde morar em Teresópolis? Depende muito do que você procura, né? Se você procura mais tranquilidade. Se você procura mais praticidade. Tudo isso vai influir na sua escolha. Né? Se você procura praticidade. Comércio perto. Padaria. Essas coisas. Você vai escolher um bairro como o bairro do Alto. Que é um bairro completamente independente do centro. A não ser bancos, né? Que não tem aqui. Barra do Imbuí também tem um grande comércio. Vase aqui já é o centro da cidade. E aí você vai estar perto de tudo, né? Então, vale muito a pena. Interrompendo aqui rapidinho. Saímos da rua Alfredo Rebelo Filho. Agora estamos na rua Tietê. Tá vendo? Seguiremos nela por um tempo. Né? E é isso. Se você procura não querer pegar carro pra tudo. Você vai escolher esses bairros, né? Um bairro que tenha um certo comércio. Perto da sua casa. Agora, se você procura mais natureza. Se você procura mais verde, né? Aí você vai pra quebra-frascos. Que eu fiz um vídeo aqui no canal. Esse posto inaugurou recentemente aqui. É novo. Ficou bem bonito. Temática meio London. Ficou bem legal, tá vendo? Bem interessante. Aí sim. Se você procura um bairro mais tranquilo. Você vai pra quebra-frascos. Vagem grande. E aí, vagem grande também já tem um comérciozinho bem legal. E já tá meio afastado do centro, né? Esses bairros são bem legais. Se você ainda não viu quebra-frascos, vai lá. Mostrei recentemente pra você. Aqui no canal, né? Pra vocês. Tá um vídeo bem legal. Bem bonito. Te convido a ver este vídeo. Te convido a ver meus outros vídeos também. Ontem eu postei um vídeo muito bacana da cidade de Búzios. Estive lá. Recente. Fiz um walking lá, né? Uma caminhada bem legal na orla da Praia da Armação, né? Por toda a orla Bardô até a Rua das Pedras. Ficou bem interessante esse vídeo. E fiz um outro. E aí, já não foi de caminhada, né? Mostrando um restaurante bem legal. E nós comemos lá. Comida boa. Preço justo. Chamado Portenho. Então, uma dica muito legal. Se você está em Búzios, procure esse restaurante. Portenho. Vale muito a pena você ir lá. Comida muito legal. Aqui é um prédio novo. Foi inaugurado. Ali é o Casa Bar. Também foi inaugurado recente. E é bem legal. Vale a visita. Estive... Bem legal, vale a visita. Estive lá. Comida muito boa. Os drinks também são ótimos. E eles estão fazendo o recapeamento, né? Essa rua estava horrível. Todas as ruas da cidade estavam bem ruins. Agora a prefeitura está fazendo o recapeamento, né? Graças a Deus. Como eu moro no Alto, as pessoas perguntam muito se tem morfo lá, né? Lucas, você não sofre com frio. O bairro do Alto é muito frio. E uma dica que eu sempre deixo aqui pra vocês. Quem não viu vai ouvir agora. É você morar num poente. Gente, é muito importante você... Que não está acostumado até com o clima aqui de Teresópolis, né? E, por exemplo, eu sou de Recife. Morei em Fortaleza. Depois morei em Botafogo, no Rio de Janeiro. Então, assim, eu não estava acostumado a morar na Serra, né? E fui morar em Agriões. Em um apartamento que não era poente. Na verdade, ele não batia sol nem de manhã, nem de noite, nem de tarde, nem nada. De noite não, né? Não batia sol nem de manhã, nem de tarde. Então, eu sofri muito com morfo. Sofri muito com frio. Ali em cima já é a principal, ó. Vai já direto no centro, tá vendo? Então, eu sofria muito com isso, gente. É muito ruim. Você que não está acostumado a morar em Serra, você que não está acostumado com frio, morar em um lugar que não bate sol, não vale a pena. E aqui no Alto eu moro num poente, então... O apartamento é sempre quentinho, não tem um problema com frio. É bem, bem legal. E o melhor, não tem um problema com morfo. Nada meu morfo lá. Diferente de Agriões, né? Porque eu morava num apartamento que não batia sol, então morfava tudo. E muita gente também me pergunta o que é melhor, Agriões ou Alto? Agriões é um excelente bairro. Olha que árvore linda, eu vou mostrar pra vocês aqui enquanto eu falo. Agriões é um excelente bairro. É o metro quadrado mais caro aqui, né? De Belezópolis, um, dois, né? Porém, eu tinha esse problema. Eu não morava num apartamento poente, né? Num apartamento que não batia sol. Olha que linda essa Houganville. Gente do céu! Mereça um like, né? Já deixa um like aí. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Olha que coisa linda! Demais! E em Agriões não tem comércio, mas também é próximo do centro. Dá pra você ir caminhando, né? Fazer uma caminhada até o centro de 15, 20 minutos. Eu ia muito a pé. Já aqui no Alto, eu gosto mais de que Agriões. Porque o Alto te dá essa coisa assim de... Além de ter a feirinha pertinho de casa, que eu amo a feirinha do Alto aqui. Adoro. Tem muito comércio. Tem vários restaurantes. Tem dois shoppings, né? Pertinho de casa. Tem um shopping com maria. E tem um shopping de madeira, né? Conhecido como Shopping do Alto. Então, eu gosto muito. Muito, muito, muito. Prefiro o bairro do Alto do que Agriões. Apesar de ter gostado muito de Agriões também. Gente, saímos lá do Alto. Passamos por um pedacinho de Fátima, eu creio eu. O bairro de Fátima que fica pra lá. Araras também. Aqui fica o bairro da Linha, se eu não me engano. Depois do Rio. Tem um rio aqui que corta toda a cidade. Então, tem isso. Tem, acho que, barro da Linha. Quem souber, quem for aqui de Terezópolis, deixe aí nos comentários, tá? Não sei de tudo, hein? As pessoas também me perguntam se tem calefação aqui por conta do frio, né? E eu, em casa, eu uso aqueles ar-condicionado, que ele esquenta e esfria. Faz as duas funções. E também tem lareira ecológica, que eu compro etanol em posto, combustível, né? E uso essas lareiras. Então, sofrimento zero, né? Super tranquilo. E... Voltando ao ponto do apartamento, com as pessoas ir no calor, no verão, você não sente calor. Não sinto, gente. Aqui em Terezópolis, a gente tá mais de 800 metros acima do mar. Faz calor, sim. Mas não é aquele calor extremo, que você vai morrer. Né? Não. Sempre fica mais fresquinho à noite. A não ser quando vem aquelas ondas de calor que... Que é fora do normal. Aí, sim. Você precisa ligar um ar, ou precisa ligar até um ventilador mesmo, já resolve. Tá? Você já consegue resolver isso aí. Já estamos chegando no bairro que eu quero mostrar pra vocês. Estamos pertinho aqui. Pessoas perguntam muito também sobre transporte público. Eu fui... Fiz o vídeo agora, né? Em quebra-frascos. Aí me perguntaram muito. Sobre transporte, né? E tem, sim. A Terezópolis tem uma gama muito boa de transporte público. Precisa melhorar, precisa, né? Tudo que melhora é bom, né? Mas tem, sim. Tá? Tem... A gente vai... Tem ônibus pra todos os bairros, né? Da prefeitura, da rodoviária, saem muitos... Muitos ônibus pra esses bairros. Não vale a pena. Você não vai sofrer. Não vai precisar pegar... Uber ou tirar seu carro da garagem sempre, né? Outra pergunta que me fazem também é se tem cinema aqui na cidade. E tem, gente. Tem um cinema muito legal no Shopping Terezópolis, lá no centro. Eu ainda não filmei. Eu não filmei pra vocês porque realmente... Não pode filmar. Então, fica difícil. Tem, sim, tá? Ali em cima, ó... É um mirante. Tá vendo? É um mirante que chama Mirante da Colina. Eu ainda não fui, mas disse que é bem bonito. Você vê toda a Terezópolis de cima. E agora vamos entrar nesta rua. Vou começar a mostrar o bairro pra vocês. É o Jardim Cascata. Eu vou estar deixando o nome das ruas pra vocês, tá? No rodapé aqui do vídeo. Deixando todos os nomes. Se precisar de informação, eu vou deixando pra vocês aí. Eu tô deixando também o número do Marcos. As pessoas me perguntam muito, né? Sobre compra de imóveis. Sobre aluguéis também. Eu vou estar deixando o nome, o número e o nome do corretor aqui. Bem legal. Parceiro do canal. Que é o Marcos. Então, vocês entram em contato com ele, da My House. E aí ele passa todas as informações pra vocês a respeito disso. Não sou corretor da gente. Eu mostro a cidade porque eu adoro mostrar essa cidade. Eu acho que é muito... Terezópolis é muito aconchegante. Te abraça, te acolhe. Eu amo essa cidade. Amo de coração. Olha que paz isso aqui. Muito legal, né? Quero mandar um forte abraço a Cristóvão Marques lá de São Luís, né? Que nos assiste de São Luís, Maranhão. Ana Maria Bispo também. Quero mandar um forte abraço. Ana Maria Bispo é lá de Salvador, Bahia. Toda a galera... Tô cansando já de subir naquela ladeira. Toda a galera lá de Natal. A Elias lá da Inglaterra. Gente do Japão também. De São Paulo. E da África. Recebo as mensagens de lá. Muito legal. Fico muito feliz em poder fazer com que vocês matem um pouco a saudade aqui da terrinha. Da nossa querida Terê. E só aqui no canal Por Aí com o Lucas que você vai ver uma Terê diferente, né? Fora do óbvio. Entrando aqui nos bairros. Mostrando as ruas. mostrando tudo pra vocês. Estamos no bairro Jardim Cascata. Coladinho aqui com o bairro do alto. Já subimos bastante aqui, ó. Muito tranquilo. Muito tranquilo. Barulho só quando passa um carro. E esse é o Terê sem cortes com o Lucas aqui mostrando pra vocês. Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal e deixa seu like. A cada like que você deixa o YouTube entende que esse conteúdo foi relevante pra você que passa a indicar o vídeo para mais pessoas. Eu vou até o finalzinho ali daquela rua. Olha como o bairro é gostoso. Muito legal, né? O nome dessa rua é Rua Alfredo Rebelo Filho. É Alfredo Rebelo. Eu moro na Alfredo Rebelo Filho. Essa é Alfredo Rebelo. Tá vendo? Falo muito, tá vendo, né? Deixa aqui nos comentários perguntas que vocês desejam saber. Que aí eu faço um novo vídeo respondendo mais perguntas aí. Deixa aí nos comentários. Hoje de manhã eu tive um tempinho. fui lá responder algumas perguntas que vocês fizeram. E deixa aí. E o tempo que eu tiver eu corro aí eu corro nos comentários e respondo vocês. estamos com 22 minutos de caminhada muito legal, né? Não deixem de visitar os outros vídeos aqui no canal por favor, pessoal. Faço com muito carinho pra vocês agora vamos caminhar até a principal opa, tudo bem vamos caminhar até a principal aqui dá pra ver a Serra dos Órgãos dá pra ver até o dedo parece um do dedo de Deus deixa eu dar um zoom aqui pra vocês aqui tá o dedo verruga do frade Serra dos Órgãos tá vendo? terê sem cortes por aí com Lucas Jardim Jardim Bairro Jardim Cascata pra quem quer saber também de restaurantes tem playlist aqui no canal só de restaurante olha o canto dos pássaros que legal tem várias playlists aqui no canal que você pode tá lá descobrindo tudo estamos na rua Alfredo Rebello estas ruas aqui é a rua Pio 12 que vem lá de cima e corta aqui vai até ali e agora vamos descer até a principal eu espero que a imagem tenha ficado boa que eu não tenha tremido tanto a mão porque eu tô sem o estabilizador já tô chegando aqui próximo do meu compromisso foi maravilhoso essa caminhada com vocês se você gostou deixa o like se inscreve no canal compartilha com os amigos se você tá gostando muito do meu conteúdo se você dizer assim nossa Lucas traz muitas coisas legais pra gente você pode deixar um valeu aqui que tá embaixo do rodapé deste vídeo tá você também pode se tornar membro do canal um valor a partir de 2 reais e 99 centavos ou é de 1 real e 99 se eu não me engano eu fiquei meio esqueci agora oi garoto tudo bom? com esse pequeno valor você já se torna membro aqui do canal e aí você vai tá me incentivando a continuar mostrando aqui pra vocês essa cidade maravilhosa chegamos aqui na avenida principal quem vem do rio vem de lá né bairro do alto aqui é sentido centro aqui tem a 3 corações ali em cima é o hospital São José que sentido aqui é Agriões já descendo aqui entrando aqui na rua do São José você vai pro bairro Iucas tá aqui tem vídeo aqui no canal olha que tem tanta coisa sobre Teresópolis maratona aí se você gosta desse conteúdo e não esquece de ver meus outros vídeos hein tive recentemente na Argentina fiz caminhada lá também em Buenos Aires fiz caminhada lá em Bariloche foi bem legal tá bem bonito os vídeos tivemos também lá na no hotel Chau Chau o hotel fantástico fantástico incrível vale muito a pena você ver tá bom e agora eu vou me despedir é isso espero que vocês tenham gostado que vocês tenham curtido se gostou deixa o like e se inscreve no canal tá bom beijo beijo e até o próximo vídeo se Deus quiser tchau tchau família por aí com o Lucas beijo tchau 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 Obrigado.